É um cara boa que o moleque sai Eu ganhei Ô João, o Pedro falou pra você mandar pra S&M dele Ô Black New é tudo junto, Pedro É Chegou aqui, não, chegou não O que que você... É, aperta pra ser... Aperta pra seguir É que não tá morrendo Mano, Felipe, cala a boca, velho Vai cair aonde? Manda cal, manda cal Ô, consegui mais um inscrito, porra Tá atirando... Ai... Ô, tá caindo o cara, velho Tô todo raio do barco Tô todo raio do barco Na Twitch sim Ó o cara aqui, Pedro O cara aqui, o cara aqui Não, tá louco O cara aqui, o cara aqui O cara aqui, o cara aqui Ó o outro O outro vai vir de bem O outro tá rai, o outro tá rai Tá rai, tá rai o outro Deixa eu pegar essa menina Calma porra Tá em choque Tô aqui, tô aqui, Pedro Tá rai, tá rai Não é, vizera, que eu soube nem cada So easy, bro Relaxa, eu quero Relaxa, Pedro, eu não quero Matei um trio, eu matei um trio, dá licença, eu matei um trio, dá licença Peraí, deixa eu configurar a live aqui, pô Com certeza Vamos lá TIP 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 Oh, tem o cura-cura! É porque eu ia falar que aqui tem banana Tem outro kit ali que eu troquei aqui, que eu marquei Mas tá tudo sob controle, você tá vivo agora? Opa, só falta ficar com o interno Só mais a patrão aqui, ó Não, 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 não Não, 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 não Eu vou ter que postar um vídeo Eu vou ter que postar um vídeo Amanhã Não Não É por causa que eu tenho que fazer Colocar vídeo pra manter minha live Pra não tomar buff Nossa, eu ainda não puse pra boda Nossa, eu tô vendendo pro gás pra cacete, velho Tomei essa net do Paraguai aí? Relaxa, a gente vai achar um vira-vira ali Calma aí, calma, calma Relaxa, eu vou achar um vira-vira Como é que compensa usar kit? Ó o caravana ali atrás! Eu tenho cura-cura também Cadê as ataduras, Pedro? Se alguém não tiver usando bala de SMG, drop aí que eu tô de minigun Bora lá usar fogueira Não tenho pixel Tô indo, pode acender, pode acender Só Só falta ficar full metal Olha onde o Pedro tá! Olha onde o Pedro tá! Porra, aí você pode sair, né? Aqui aonde? Cadê? Ó, tem um kit full ali, ó! Eu tenho! Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Não, é uma creche, velho Peraí Pedro, vem usar cura-cura, Pedro Eu falei, eu falei que eu tô com cura-cura Só que eu não presto atenção Volta na live Volta na live e olha pra tu ver Pô, tem cara aqui, ó! Olha a box aqui, porra! Ué, vai saber Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui! Eu falei Boa Eu te ajudo aqui, caramba. Cara, eu te ajudo aqui. Que coisa, tá aqui na frente. Eu tenho o pad. Eu tenho o pad. Vem, vem, passei isso aqui. Porra, Matheus. Fala aqui, Matheus. Não. Onde você tá indo, Pedro? Vocês separamos tudinho. Rasguei um cara ali. Cola com ele, cola com ele, cola com ele, cola com o Matheus, cola com ele. Aqui é o material, cola com o cara, mano, aqui. Eu tão, rasguei um cara daí. Fica no meu peito, fica no meu peito, lololô, fica no meu peito, velho. Usou o pad. Posso pegar o Minishield? Oh, fazendeiro aqui, alguém quer? Ó, tem um cara aqui, ó. Matei um cara aqui. Ó, rabais. Oh. Dropei, 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 já dropei. Oh, muita cagada. Eu olhei um cara aqui, o cara deitado aqui, ó. Fica no meu peito. Pô, muita cagada, velho. Que que eu... Mano, eu não sei o que que eu fiz agora, velho. Eu vi o cara deitado ali, eu finalizo. Ó, bora o tapete, bora o tapete, bora o tapete pra próxima vez. Tem cara aí. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, cara aqui comigo. Tá um tiro, tá um tiro. Ele tá um tiro. Ele tá muito low, tá muito low. Quer ruxar, quer ruxar nele. Bora nele, bora nele, bora nele. Ah, perdeu mais que eu já era ali. Tem que acabar com aquele cara do robô, tem que acabar com aquele cara do robô. Oh, dropa a bala de minigun, dropa a bala de minigun que não tiveram os anos. Fechou, fechou, fechou. Tem uma eagle aqui, pra quem gosta. Eagle. Outra eagle aqui. Aqui, tem material sobrando aqui. Tem que matar esse cara aí. Oh, um deles tá a pé, um deles tá a pé, um deles tá a pé. Oh, dá pra jogar o cara do robô. Não tenho mais pixel, não tenho mais pixel. O robô tá muito low, o robô tá muito low, o robô tá muito low. Tá um tiro, tá um tiro. Tá um tiro. Cara, aqui, o cara do low, o cara do low, o low, o low, o low, o low. Eu caí sem querer. Eu caí sem querer. Eu caí sem querer, velho. O que vai fazer aqui, ó? Vai ter uma puta Tá de rocket. Ô Pedro, eu vou ter que usar impulso pra ele fazer. Filha da puta, tô tomando o cu, desgraçado. Não consegui a juntar. Filha da puta, tô tomando o cu. O que prejudicou foi a cura, véi. Também é a primeira do dia, também. Ah, mas tá bom, né? Farmou ponto pra caramba, se for ver. Que? 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 Que?